Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do problema do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que além de ter sofrido um atraso grande devido a problemas técnicos no governo Lula, também está reduzido, um valor menor. Isso está deixando os prefeitos apavorados, porque de repente uma grande fonte de receita das prefeituras, o FPM é a principal fonte de receita para 70% das prefeituras no Brasil, caiu 30%, o que deixou eles realmente sem ter o que fazer. Estão todos cobrando uma solução do Lula, mas, meu amigo, o Lula não é a solução, o Lula é problema. E o pior, os municípios mais pobres sofrem mais. Onde é que estão esses municípios mais pobres? No Nordeste. Vamos entender por que está acontecendo essa confusão toda e quais são as perspectivas de melhora daqui para frente, se é que tem alguma. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Infelizmente, infelizmente, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar quem sugeriu as notícias, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é o FPM para início de conversa? Aqui no Brasil, a estrutura que foi feita dos entes federativos e coisa e tal diz que cada ente federativo tem direito a cobrar determinados impostos. Então, impostos como, por exemplo, o ISS e o IPTU são impostos típicos de prefeituras. As prefeituras deveriam se bancar com o ISS e IPTU, por exemplo. O Estado com o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias. E o Governo Federal com o Imposto de Renda e outras coisas assim. Só que, além dessas fontes, digamos, originárias, de cada governo tem a sua fonte, a sua receita própria ali, existem também repasses que são feitos. Então, por exemplo, o IPVA, uma parte do IPVA que é pago ao governo estadual, ele é revertido para a prefeitura do município em que foi feito o emplacamento do carro. Então, o IPVA é destinado, em parte, aos municípios. E também, o Imposto de Renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, embora a maior parte fique para a União, uma parte desse dinheiro também é destinado aos municípios. Isso é o FPM. O FPM é esse Fundo de Participação dos Municípios no Imposto de Renda. E o que está acontecendo aqui? Em tese, o Governo Federal apura o que entrou, o que arrecadou de Imposto de Renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e faz o repasse todo mês para os municípios do valor correspondente ao que eles têm direito. Então, isso já seria uma coisa automática. Esse dinheiro não é do Governo Federal, esse dinheiro é dos municípios. Então, no que o Governo Federal arrecada, ele repassa para os municípios. Só que, vocês sabem, o Governo Federal, do Governo Lula, está com muita ânsia de gastar dinheiro. É muita boquinha que eles têm para alimentar. Eles querem muito crescer o tamanho do Estado para acomodar todo o pessoal lá do PT, da esquerda, todos os projetos megalomaníacos do Lula, as invenções idiotas do PAC-3 e coisa e tal. Então, eles querem muito dinheiro. Querem arrecadar mais grana. E, nessa brincadeira, o que está acontecendo? Começaram a haver atrasos no repasse do FPM. Então, aqui já tem alguns atrasos que já estão vindo desde... Esse aqui é julho, já estava tendo atraso. Foi problema técnico e não sei o que lá. O sistema deu defeito. Ih, caramba, queimou o disco rígido. Nossa senhora, vamos ter que atrasar o seu dinheiro e coisa e tal. Enfim, só que é muito suspeito isso, porque o FPM sempre foi pago certinho na data correta, não é mais do que obrigação da União. Por que, de repente, começaram a surgir problemas técnicos no FPM e coisa e tal? Não é problema técnico coisa nenhuma. É a União querendo ficar mais tempo com o dinheiro para aliviar o problema do déficit fiscal deles, para eles terem mais grana para gastar. E, com isso, seguram a grana dos municípios. Enfim, só que isso não se resolveu, está piorando e mais. Agora, esse valor do FPM caiu 30%. 30% é uma queda considerável. Mas o que houve? O governo Lula está segurando a informação? Está segurando o dinheiro? A gente não sabe. O que o governo Lula está dizendo é que houve uma queda, e se foi uma queda de 30% na arrecadação do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, foi um desabamento, não foi só uma queda. O que o governo está dizendo é isso, é que houve uma queda na arrecadação de imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Eu não me surpreenderia com uma queda desse tamanho. Como eu falei para vocês, o imposto de renda depende muito da atividade econômica, e está todo mundo no país absolutamente pessimista com esse governo Lula. Quem vai acreditar num país governado por um corrupto, condenado pela justiça, condenado por 12 juízes, em três instâncias da justiça diferentes? Um corrupto, é claro que todo mundo sabe que é corrupto. Eu não sei de quem foi a ideia de botar esse jabuti no alto dessa árvore, mas é lógico que a população não vai confiar, ninguém acredita que a economia do Brasil vai funcionar com esse párea lá na presidência. Então, é de se imaginar que muitas empresas estejam reduzindo investimento, estejam pessimistas com a situação da economia, e com isso o que o governo está arrecadando de imposto de renda está caindo. Além disso, você tem que levar em conta também a curva de Laffer. O governo Lula tem aumentado todos os impostos que ele pode aumentar. Está fazendo um esforço danado para aumentar a alíquota. Só que vocês sabem, a curva de Laffer é cruel. Ela diz que se você cobrar 100% de imposto de uma atividade econômica, a pessoa simplesmente não vai fazer nada. Por que ela vai trabalhar para dar o dinheiro todo para o governo? Não vai. Então, a arrecadação no 0% é zero, porque você está cobrando 0% de imposto. No 100% de imposto é zero também. Então, isso significa que tem que acontecer uma curva. Em algum momento tem um máximo de imposto, um máximo de arrecadação que você consegue com a alíquota de imposto. E esse máximo de arrecadação, ninguém sabe qual é o valor preciso, mas suspeita-se que o Brasil está muito próximo dele, porque, de fato, cobra-se muito imposto aqui no Brasil a ponto de você aumentar a alíquota e começar a cair a arrecadação. A gente tem visto queda na arrecadação aqui no Brasil com o governo Lula. Então, veja, a gente não sabe se o governo Lula está segurando na mão grande o dinheiro dos prefeitos e simplesmente não repassando, que está tendo algum atraso, está tendo, é culpa do Lula. Mas esses 30% de diminuição, a gente não sabe se o Lula realmente passou a mão nesse dinheiro e ficou para ele, ou se realmente é queda na arrecadação, que também não deixa de ser culpa do Lula. E aí as prefeituras estão fazendo alguns protestos, pedindo socorro, recomposição de perdas do ICMS. O ICMS também tem uma parte que é repassada pelas prefeituras e coisa e tal. Enfim, prefeitos anunciaram greve após queda no repasse do FPM pelo governo Lula. Enfim, estão reclamando de um monte de coisa. E o pior, quanto mais pobre é a prefeitura, mais ela depende do FPM. Prefeituras grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades grandes aqui no Brasil, o que a prefeitura arrecada com IPTU e ISS é suficiente para a prefeitura se manter. Então ela tem uma boa arrecadação na base dela mesmo. Ela não depende tanto dos repasses do governo federal e do governo estadual. Mas prefeituras menores, tipicamente, em cidade pequena, o IPTU, se você cobrar qualquer coisa, a pessoa não paga. E ISS tem que ter empresa para prestar serviço lá para ter ISS. Então, cidade pequena, tipicamente, arrecada muito pouco nos impostos próprios, acaba dependendo justamente desse repasse do governo federal e do governo estadual. E aí o pessoal aqui, esse pessoal aqui é justamente do Piauí, eles falando aqui que, olha só, o Nordeste votou no Lula. A gente está sabendo disso. Burros fizeram L, agora estão na merda. O Nordeste é onde tem as prefeituras mais pobres do Brasil. Tem prefeituras ricas no Nordeste? É claro que tem. Recife, Salvador, Campina Grande. Tem várias prefeituras enormes no Nordeste. Mas é lógico que a gente está falando aqui de prefeituras do interior. Muitas prefeituras pobres no Nordeste e que dependem visceralmente do FPM. E o que ele está reclamando aqui é justamente que o FPM caiu 30%, o que gerou um impacto enorme, principalmente no Nordeste. No Sul, Sudeste, coisa e tal. Você também tem prefeituras no interior que dependem disso, mas é um número menor e depende menos desse tipo de coisa. Ou seja, o que terminou aqui com a parada foi justamente aqui. Esse aqui é o pessoal reclamando aqui também da falta de dinheiro e coisa e tal. A PPM, que é uma associação de municípios e coisa e tal, do Piauí reclamando dessa situação. E o ponto final aqui é isso. O pessoal fez o L no Nordeste, fizeram o L e continua fazendo o L para vocês verem. O pessoal que fica achando que Lula vai resolver algum problema, meu amigo, Lula só resolve o problema do Lula mesmo, de mais ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.